Fala meus queridos e amados guerreiros, o Batman na área, e hoje eu tô aqui com mais um anime novo, e dessa vez, eu não estou aqui com outro Isekai. Eu sei que vocês amam muito Isekai, todo vídeo que eu posto em Isekai, chove visualizações. Isso é desde sempre, desde a época que eu fazia lista de animes, até mesmo naquela época que eu fazia vídeo com meu rosto, e até mesmo eu mostrava minha esposa, farmava view em cima dela, época linda. Mas infelizmente, hoje o vídeo não é sobre Isekai, e sim sobre um protagonista alto, duro e grosso na queda, sendo ele o cara que tem a maior defesa de todos os tempos, e não é dentro de joquinho não, mano, é na realidade, tá ligado? Só que no mundo de fantasia dele, e mesmo tendo toda essa defesa, ele é expulso do grupo do herói. A história se inicia com o grupo do herói enfrentando um monstro, todos estão lutando bravamente, e então é explicado que cada membro desse grupo tem um certo papel a ser cumprido. Tem o cara do ataque, tem o curandeiro, e o nosso protagonista é o diferentão, o seu nome é Hood, e ele é um tanque. Normalmente em um grupo, um tanque é um cara muito respeitado, e o nosso protagonista demonstra bastante trabalho, salvando uma grota chamada Lin de ser esmagada. Feito isso, ele começa a chamar a atenção de todos os inimigos, pois essa é uma das suas funções, atrair golpes e proteger todos os outros membros. Nesse mundo, ser um tanque não é a posição mais glamurosa entre os aventureiros poderosos, mas como o Hood é o nosso personagem principal, aqui você vai ver ele se tornar a estrela, o centro das atenções dentro de um grupo. Após essa batalha, o Hood já fica querendo ver novamente a sua irmã. Acontece que ele teve que a deixar de lado para poder participar das batalhas no grupo do herói, e ele estava lá todo animado pensando na sua irmãzinha. E a Nen o removeu dessa situação constrangedora, antes que ele se envergonhasse ainda mais, e ao ter a sua fantasia interrompida, o nosso protagonista fica chateado. A Nen o lembra de que eles estão em uma guilda, e todos estão os achando esquisitos, tudo isso porque ele está fazendo essas caretas estranhas. E a Nen gostaria que o nosso protagonista pensasse um pouco mais nela, antes de tomar essas atitudes bizarras. No entanto, o Hood esmaga completamente os sentimentos da garota quando ele se recusa em pensar nela. Do nada, o nosso protagonista fica muito sério, e ele explica que não quer pensar mais em nada além da sua irmã, pois ela tem uma doença incurável, e a sua única esperança é um tesouro secreto, que tem o poder de realizar qualquer desejo. E esse tesouro tem que estar em uma mesmorra oculta, escondida, que ninguém sabe onde fica. Para piorar tudo, na sua última batalha, o nosso protagonista falhou um pouco, por isso suas expectativas aí para o futuro não são muito boas. E em resposta a essa tristeza dele, a Nen diz que ele deve ficar de boas, pois de toda forma tudo deu certo, mesmo ele falhando um pouquinho. Na real, o que tem acontecido com o nosso protagonista, é que ele tem 99999 de poder de absorção de dano. No entanto, durante a batalha, a absorção dele vem diminuindo cada vez mais, e isso acontecia mesmo que ele não estivesse sendo acertado. E isso não aconteceu apenas uma vez. Recentemente, sempre que eles entram em uma mesmorra, o seu escudo de absorção está se esgotando muito rápido. E por conta de toda essa situação misteriosa, ele acaba tendo que consumir um monte de poções. Então, por estar causando esses problemas, ele pede desculpas por estar dificultando as coisas para a Nen, que é a curandeira do grupo. A garota, mais uma vez, pede para que ele pare de se desculpar, já que ele faz sempre um bom trabalho protegendo todo o grupo. Logo em seguida, numa tentativa de animar o Hood, a Nen aponta que o escudo de absorção dele tem o maior valor de absorção que todo esse reino já viu. Então, o Hood não é pouca bosta. Do nada, todos os espectadores que estavam na guilda ficam maravilhados quanto aqueles que eles chamam de Herói She. Ele é aquele que venceu vários labirintos, apesar de ser tão jovem. No entanto, esse cara é um ser muito arrogante. Ele, com toda sua arrogância, chega trazendo duas novas membras para o grupo. E a Nen dá suas boas-vindas às duas. E após o herói apresentar as duas novas garotas que ele arrumou para o grupo, a Nen fica um pouco furiosa. Ela lembra o herói que apenas grupos de seis pessoas podem entrar em um labirinto. E a adição de mais dois novos membros faria com que o grupo deles fosse de sete. Galera, sendo sincero com vocês, quando eu vi a opening desse anime, eu falei, caraca, o protagonista vai ter um harem lotado de garotas. Bizarro, ele vai escolher isso tudo? Só vai recrutar uma menina mesmo? Eu pensei que fosse ser assim. Mas já vendo por aqui, a gente já vê que Ken tá chamando um montão de menina. Na verdade não é o Hood, e sim o herói. As meninas aí, pela opening, vão acabar indo para o grupo dele. Top. Continuando com a história, o herói basicamente trouxe mais duas novas garotas, porque estava faltando uma. E como eles agora são sete, ele pretende remover o Hood do grupo dele. Ao ouvir isso, o nosso prota pergunta qual é o motivo. Então, o herói vai lá e revela que ele é um tanque inútil. E para provar que o Hood é um tanque falho, ele o lembra da luta contra o Gol, onde ele começou a se tremer depois de bloquear um ataque do mundo. Mesmo que o trabalho do nosso protagonista tenha sido perfeito segurando o oponente para que o herói pudesse o eliminar, o herói ainda estava insatisfeito, porque o nosso protagonista perdeu uma parte significante do seu escudo durante a batalha. E para ele, essa foi a gota de água, pois ele determinou que o grupo não iria mais para a frente se ele não adicionasse mais duas novas garotas ao grupo, e o Hood metesse o pé. Ao ouvir tudo isso, a nin fica furiosa e aponta o bom trabalho do Hood em sempre bloquear os ataques. No entanto, ela não consegue negar o fato de que o escudo de absorvição do nosso protagonista vem se escutando cada vez mais. E o herói acha que o motivo causador disso tudo é que o nosso protagonista tem duas habilidades com efeitos completamente desconhecidos. Por precisar desse trampo para poder salvar a vida da sua irmã, o Hood tenta se defender. Mas o herói não está interessado em ouvir as suas desculpas, e rapidamente lembra ao nosso protagonista que todos eles podem perder suas vidas se a defesa dele falhar. De qualquer forma, os novos membros que o herói encontrou são muito melhores que ele. Afinal de contas, tanques com habilidades de evasão se tornaram muito populares já atualmente. Basicamente, os tanques de evasão são capazes de lutar enquanto evitam os ataques inimigos, o que é muito melhor que o escudo do Hood, que só pode se defender. No fim, o herói o expulsa para sempre do grupo, e o Hood simplesmente aceita sua decisão. E como esse herói é um cara muito babaca, ele impede o nosso prota de ir embora, e explica que eles não ganharam nenhum dinheiro lutando contra o gole. Então ele vai lá e pega a espada do nosso protagonista para pagar aí pelo erro dele. No fim, o herói fala mais uma vez que o Hood é apenas um tanque incompetente, que desperdiça o seu tempo absorvendo todo o dano. Após falar isso, o herói sai com a espada do Hood, enquanto dá a sua risada de cara malvado. Quando o herói partiu, as duas garotas aí que são gêmeas agradeceram ao Hood por tudo que ele fez por ela, e reconhecem que ele é um cara muito forte. No entanto, elas não mandam no grupo do herói, e tudo que elas podem fazer agora é o desejar boa sorte. Após toda essa situação, o nosso prota pede desculpas à Rin, já que foi ela que o convidou para se juntar ao grupo do herói, mas ele infelizmente não foi bom o suficiente. Após ouvir isso, a nin pergunta se isso é um adeus para sempre, mas o Hood diz para ela visitá-lo em sua cidade natal um dia, e ele espera que esse dia chegue logo. E após ouvir isso, a garota chora com as suas palavras gentis, e logo em seguida ela tenta manter uma aparência dura, e diz que não sentirá a falta dele. Depois disso, o Hood pensa no que ele vai fazer a seguir, pois ele ainda não pode ir para a sua cidade natal. Afraude contas, ele precisa de grana para fazer isso. Ele sai por aí se perguntando se o herói realmente estava certo. Ele tem duas habilidades desconhecidas, e elas estão destruindo seu escudo de absorção sem ele perceber. Tudo o que o Hood queria agora era poder descobrir que habilidades são essas. Mas aventureiros com habilidades de identificação são extremamente raros. Do nada, ele sai da sua imersão em seus pensamentos, quando ele ouve um grupo se perguntando se eles podem lidar com um trabalho de escolta. O nosso protagonista, todo fofoqueiro do jeito que ele é, acaba descobrindo que esses três aventureiros estão escoltando uma carroça em direção à sua cidade natal. Então, o nosso protagonista se aproxima deles, e aqui podemos ver o quão grande o nosso tanquezão é. O cara é big, mano, 4 metros de altura facilmente. Ele, todo fofinho, pergunta se ele pode se juntar a ele, e até mesmo diz que eles não precisam nem mesmo pagar. E mesmo que o nosso grande tanque seja um cara gigante que mais parece um berserker, esses pequenos aventureiros perguntam qual é o rank dele. E na verdade, o Hood está ainda no rank F, mas ele só está nesse rank porque ele passou todo o seu tempo em labirinto, sempre lutando ao lado do grupo do herói, e nunca fazendo missões da guilda para poder subir seus níveis. Por conta desse nível, eles item em responder. Mas um dos três pequenos o reconhece como um membro do grupo dos heróis. Eles mesmos imploram para que o Hood se una ao grupo deles. Nisso, o velho que eles vão acompanhar chega, e ele fica feliz ao saber que eles têm um novo membro do grupo. E ainda mais um cara tão grande para escoltar a sua carroça. Ele não vê problema nenhum em pagar para quatro pessoas escoltarem sua carroça. Então ele, na verdade, fica mais feliz de poder ter um cara tão grande o protegendo. Então, quando eles começam a viajar, o Hood se sente mal por não ter contado a sua posição. Ele sente que está enganando todos os três pequenos aventureiros. E ao ficar pensando muito sobre isso, ele até mesmo pensa em falar a verdade, mas ele se contém e decide apenas proteger a todos o melhor que ele pode. E logo no início dessa jornada, o grupo deles acaba enfrentando uma pequena batalha. E nessa jornada, acontecem coisas muito interessantes, como participar de uma refeição, e tem até mesmo uma história de amor acontecendo bem ali atrás. Sério, tu tem que ficar bem atento para ver isso acontecer, né? Bem rápido. Se pá, logo logo essa mina aparece grávida no mato, sem camisinha no jutsu. Hum, continuando a missão aí em uma noite de neblina, o velho do Andakarro essa pergunta se eles deveriam descansar. E em exposto, o Hood diz que eles não precisam de descanso, e apenas pede para o vovô continuar. Afinal de contas, falta pouco para chegar à sua cidade natal. Por algum motivo, o nosso protagonista está sentindo algo meio ruim, então ele quer ir logo para a sua cidade natal. Ele se mantém atento, mas do nada ele fica chocado ao ver uma coisa. Ele pede para que a carroça pare, e manda todo o grupo se acalmar. Ao sair da carroça, o nosso protagonista sai para verificar se são bandidos. Mas quando a neblina se dissipa, todos ficam chocados. Sim, na frente deles não tem bandido, não tem dois caras numa moto, não tem seu pai, não tem sua mãe. Tem o Batman animes fazendo cara de psicopata. Na real, tem apenas uma garota. E o nosso protagonista chega perto dela aí para ver se não é uma armadilha. Então ele dá uma verificada na garota, e ela está apavorada por algum motivo. Então o Rudy tenta ser legal com ela, pois ela o lembrou de sua irmã. Assim, ele descobre que essa garota se chama Lula, e ela tem um pedaço de cristal incrustado no seu peito. E isso é coisa que somente os monstros têm. Logo, essa garota deve ser um Romunculus. Ele tenta acolher, na verdade, uma cobra gigante da floresta pareta. Então a garotinha corre para se proteger. E o velho vovô explica para todos que o veneno desse monstro é mortal. Os três aventureiros desistem instantaneamente ao ver esse monstro, mesmo sem tentar. Eles têm a certeza de que suas habilidades não são o bastante, e que se eles enfrentarem essa cobra, eles vão ir de base. Então, agindo como um verdadeiro herói, o nosso protagonista usa sua habilidade de provocar para atrair a atenção do monstro. Ao fazer isso, ele recebe uma cuspida do monstro, mas ele bloqueia isso com seu escudo enorme, e uma parte desse veneno extremamente perigoso acaba caindo nele, queimando suas roupas e o atingindo. Mas ele diz para ninguém se preocupar, pois ele possui uma habilidade que o protege de todos os debuffs, mesmo aqueles de morte. Então, agindo como o líder do grupo, ele pede para que os pequenos aventureiros ataquem o monstro enquanto ele o distrai. Mas, pelo visto, esse grupo é fraco demais, pois eles nem mesmo sabem por onde começar a atacar esse monstro. No meio dessa confusão, a cobra acaba atacando novamente o nosso protagonista, e ele acaba sendo arremessado em uma... Nisso eu pensei, pô, morreu, já era. Ele quase foi de base mesmo, porque ele chegou até mesmo a ter flashback da sua irmã chorando. Então, como ele ainda quer salvar a vida dela, ele acorda. Ele se recusa a morrer aqui, e faz um discurso, inspirando o seu grupo a lutar. Ele lembra todos desse grupo, que ele não tem uma espada nesse momento. Então, cabe a eles acabar com essa cobra. Todos ainda estão perdidos, mas o Rudy insiste que eles lutem, senão vai todo mundo morrer. E graças às palavras motivacionais do nosso protagonista, eles pegaram suas armas e moveram seus corpos. E quando todos começaram a trabalhar em grupo, o nosso protagonista logo viu a cobra se preparando para usar o seu ataque mais forte. Então, ele avisa todos para prepararem seus melhores ataques, pois o bagulho vai ficar louco. Ele segurou todo o golpe forte da cobra, e preparou um momento perfeito para que eles pudessem atacar. E assim, graças à defesa brava do nosso protagonista, esse grupo consegue causar um certo dano na cobra. Do nada, o velho enlouquece e aponta o óbvio. Ele afirma que a cobra está se preparando para soltar a ult dela, o seu poder mais forte. E eles precisam se esquivar disso. A cobra segue em direção ao Rudy, e ele determina que não pode evitar esse ataque. Mas não é porque ele não pode se esquivar. Na verdade, ele não vai evitar porque ele tem a melhor defesa desse mundo. Então, ele bloqueia esse golpe da cobra, criando a abertura perfeita para os outros agirem. Os três heróis fracassados combinam seus poderes. E no fim, ficam surpresos quando eles finalmente conseguem derrotar a cobra gigante. Pelo menos, diferente do herói, eles são humildes. E reconhecem que não poderiam ter sido capazes de derrotar essa cobra sozinha. E o nosso protagonista apenas diz para todos que no fim bastava que eles trabalhassem junto. Após essas palavras bonitas, ele instrui os três aventureiros a cortarem a cobra. Enquanto ele vai verificar a misteriosa garota da joia. Assim, ele descobre que a garota estava fugindo desse monstro. E também descobre que ela não tem para onde ir. E como essa garotinha o lembra muito de sua irmã, ele se oferece para levá-la de volta à sua cidade natal. E como a garota está apenas com um véuzinho e por debaixo ela está sem nada, ele decide que ela preside algumas roupas aí. Felizmente, o velho vovô tem algumas roupas espalhadas por aí. E ele as dá para a garota como uma forma de agradecimento. Depois disso, o velho vovô fica se perguntando se ela é uma escrava fugitiva. E o nosso protagonista concorda, sendo que ele sabe que ela é um homúnculos. Basicamente, esses homúnculos servem os seres humanos como escravo. Então, eles normalmente não viajam sozinhos. Na verdade, os homúnculos são obrigados a servirem as ordens dos seus mestres. E um homúnculo com vontade própria é bem raro. Por isso, Woody está bastante interessado em descobrir quem essa garota é e por que ela está na floresta sozinha. Essa garota é definitivamente um mistério. Mas ele está decidido a cuidar dela por um tempo. No dia seguinte, Woody deixa os outros depois de chegar ao seu destino. Mas os três pequenos aventureiros querem se juntar ao seu grupo. Todos eles ficaram honrados em se aventurar com um tanque tão forte como ele. No entanto, Woody não pode se juntar a ele, pois ele precisa encontrar o tesouro secreto. Todos entendem que ele é um cara muito forte e que tem seus próprios objetivos. Por isso, eles aceitam sua decisão tranquilamente. Já a garotinha homúnculo fica chocada ao ouvir essa palavra. Essa palavra aí, tesouro. Tesouro secreto. E o grupo de aventureiros aí, não sabendo que a garotinha é um homúnculo, começam a falar que odeia um homúnculo. E eles só entraram nesse assunto porque esse desejo que o nosso protagonista quer obter realiza qualquer desejo, sendo capaz até mesmo de criar um homúnculo. Os três falam que eles não gostam de homúnculos, pois eles são seres inexpressivos e não mostram qualquer compaixão no que fazem. E para eles, o que é mais assustador em um homúnculo é que a única maneira de distinguir um homúnculo de um humano é a pedra mágica que fica no peito dele. O nosso protagonista percebe que a garotinha está ficando chateada com o que eles estão dizendo. Então ele os acalma e vai embora. Após ele fazer isso, a garotinha fica aliviada e eles iniciam assim a sua própria jornada. Então, tentando interagir com a pequena, o nosso protagonista se apresenta e a menina diz que não tem nome. E como algumas pétalas de lunafia estão vagando por toda parte, o Hood decide chamá-la de Luna. Sim, a garota não tinha nome. Ao nomeá-la, o nosso protagonista fica com medo de a chatear, mas a garota adora o nome. Em sua jornada sozinhos durante a noite, alguns lobos aparecem para os atacar, mas a Luna entra em ação e os derrota. O Hood ao ver eles ficam chocados, mas isso apenas confirma o que o Hood já havia pensado. Sim, o Hood acredita que a Luna é um romúnculo criado ilegalmente. E isso ficou claro quando ela mostrou suas vontades e suas emoções. Além disso, ela pode até mesmo lutar. O único fato ruim sobre os romúnculos criados ilegalmente é que eles devem ser eliminados. No entanto, o olhar assustado da garota lembra o nosso protagonista da sua irmã mais nova. Após derrotar os lobos, a menina pede desculpas por estragar o jantar, mas o Hood diz que está tudo bem. Na verdade, o que o nosso protagonista quer saber é porque a Luna não destruiu aquela cobra na floresta, já que ela é claramente forte o suficiente. Então a Luna explica que ela é muito mais habilidosa em magia do que no combate corpo a cor. Ao ouvir isso, o Hood fica surpreso. E então ele determina que ela é um romúnculo capaz de imitar os efeitos das habilidades. Então, para o ajudar, ela repassa a lista de feitiços que ela pode usar. E ele fica chocado ao descobrir que ela pode usar a habilidade de identificar habilidades, sendo essa uma habilidade muito rara. Nesse mundo, apenas uma outra pessoa podia usar. E essa pessoa já morreu há alguns anos atrás. Isso significa que a partir de agora, a Luna é a única pessoa no mundo com essa habilidade. Então, o nosso protagonista, desesperadamente querendo saber sobre as duas habilidades misteriosas que ele possui, ele vai lá e pede para que a garota use a identificação dele. Ela faz isso e revela que o Hood tem quatro habilidades. Uma chamada de corpo saudável, e isso o torna imune a efeitos de status, aumenta sua cura natural e torna o seu corpo muito duro e grosso. A próxima habilidade que ele tem é a de provocar, e tem a capacidade de focar a atenção do inimigo dele. Essas duas habilidades o Hood já conhecia, então ele se prepara para ouvir as outras duas habilidades que ele não conhece. Uma das habilidades misteriosas é a chamada conversão da vida. E essa habilidade permite que ele converta toda a absorção de escudo que ele perdeu em uma força. Resumindo, o nosso protagonista, que tem o maior poder defensivo do mundo, agora ele sabe que ele pode usar esse poder que ele pede de uma forma ofensiva. E como o nosso protagonista nunca usou essa habilidade antes, ele chega à conclusão de que algumas habilidades só podem ser usadas quando a pessoa tem consciência dessa habilidade. Tem que entender o seu poder para poder usar. E a habilidade final do Hood é chamada de escudo do sacrifício. Essa habilidade permite que ele absorva completamente o dano que os seus aliados recebem, como se ele mesmo estivesse tomando todo esse dano. E ao proteger seus aliados, tanto a resiliência dos seus aliados quanto a sua própria aumenta. Resumindo aqui para vocês para não complicar muito. O cara pode receber o dano das outras pessoas e bufar elas no processo e se bufar também. Ao ouvir isso, nosso protagonista finalmente entende tudo. Seu escudo, na verdade, estava diminuindo durante a batalha porque as outras pessoas estavam recebendo golpes e não ele. Ele estava defendendo tudo de boa e isso, na verdade, não irrita. Na verdade, o deixa muito feliz e por isso ele até mesmo solta uma risada. Ele sempre se preocupou com as suas habilidades desconhecidas, mas ele nunca pensou que elas seriam tão incríveis. No fim, ele agradece a sua nova amiguinha e fica feliz por ser um cara útil. Afinal de contas, graças a essas habilidades, ele sempre foi um escudo perfeito, protegendo seus amigos de sofrerem danos e levando todo esse dano para ele mesmo. Depois de descobrir tudo isso sobre si mesmo, ele finalmente chega à sua cidade natal. E lá ele pensa no fato de que ele foi expulso do seu grupo por ter habilidades com efeitos desconhecidos. Sendo que, na verdade, ele tinha as melhores habilidades para proteger os seus aliados. E agora, sabendo disso, ele pode retornar para sua cidade natal com a cabeça completamente erguida. E finalmente se encontrar com a sua querida e amada irmã. Esse foi o episódio 1 do anime do maior tanque de todos os tempos.